DJ Style Summer Club 2020 DJ Style Summer Club 2020 Ai se você me fermer DJ Style Summer Club 2020 DJ Style Summer Club 2020 Eu não quero nada, quero tosiasse Eu não quero nada, quero tosiasse Ai, se você me pegar, com sua adrenalina Ai, se você me pegar, vou coligar sua olhada Ai, se você me pegar, vou dar gostoso Você me pode comer adrenalina Ai, se você me pegar, com sua adrenalina Ai, se você me pegar, vou coligar sua olhada Ai, se você me pegar, vou dar gostoso Você me pode comer adrenalina Ai, se você me pegar Ai, se você me pegar Ai, se você me pegar, vou dar gostoso Você me pode comer adrenalina DJ Style Summer Club 2020 DJ Style Summer Club 2020 Ai, se você me pegar DJ Style Summer Club 2020 DJ Style Summer Club 2020 2020 E aí E aí E aí E aí E aí